Fala gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis Eu quero te mostrar essa casa no Enseada, 385 metros quadrados, 4 suítes, linda vista para o lago Gente, começa aqui na entrada, já tem umas palmeiras aqui, maravilhosas, grandes já Fachada imponente, uma linda fachada Até as bicicletas já estão ali para você fazer o test drive aqui no condomínio, tá bom? Olha só, quero te mostrar essa casa, ela está com um ótimo preço, um dos melhores negócios do condomínio Uma casa dessa, gente, menos de 4 milhões de reais, é muito barato, gente, vale a pena você conferir Aqui eu acabei de entrar nela, então aqui o living dela, pé direito alto Olha o lustre que maravilhoso, as luzes todas acesas, é de manhã, então tem bastante claridade Para você ver, óbvio que de noite fica muito mais linda essas luzes Lareira, então, gente, ela é ecológica, a álcool, tá? Esse aqui é o living da casa, escada estilo caracol, né, gente? Toda linda, maravilhosa, revestida com marmo e travertino Aqui à minha direita a gente já tem a famosa suíte do vovô Olha só, uma linda suíte prontinha, cama de casal, papel de parede, espelho, cabeceira ali também Estofadinha, já vou te mostrar Aqui o banheiro dessa suíte Olha que top, gente Gente, a casa é muito linda Ela tem uma vista, meu caro, se você viu na introdução, nós vamos ver ela aqui É uma vista paradisíaca, né? Uma vista cinematográfica, vamos dizer assim Ó, continuando então o nosso tour Aqui a gente tem o aparadouro Espelho, aquele estilo foto preguinho Olha os vasos, gente, isso aqui acho que é murano Olha que lindo, ó Casa vai ficar conforme você tá vendo, tá, gente? Aqui à minha esquerda nós temos uma cristaleira Mais uma areazinha ali, eu já vou te mostrar Uma sinuca Aqui no Rio Grande do Sul não pode faltar uma mesa de bilhar, né? O que você vai fazer? Você vai fazer churrasco jogando bilhar Não pode faltar Aí na sua cidade, o que não pode faltar no churrasco? Comenta aí, gente Aqui, ó, antes de nós começar Vou mostrar a outra parte Nosso lavabo Uma torneira dourada maravilhosa Uma cuba esculpida na sobrecuba de onyx Tá, gente? Ela é iluminada Ó, não consegui ligar ela aqui Aqui é a parte, então, do vaso Lavabo Papel de parede também Lindo, maravilhoso E, meu caro, vamos pra parte mais linda da casa Sem demora Qual é a parte mais linda? De comer, né? Não, tô brincando Já vou te mostrar a parte mais top que eu acho, tá, gente? Primeiro Mesa de bilhar Ali nós temos uma varandinha com máscadeira Integrada aqui A nossa mesa de jantar aqui Com esses dois lustres maravilhosos também Olha que vista sensacional Piscina Tá na piscina Tomando banho Fazendo churrasco na churrasqueira Né? Preparando a salada aqui Jogando bilhar aqui Sentado ali Estou sentado aqui do lado Totalmente integrada É casa com astral de praia Realmente, gente E o que é essa vista? Eu já vou te mostrar Aqui a gente tem, então Uma espécie de sala Né? De pátio Um estar aqui Pra você estar no pátio Podocarpus Gente, cerca-viva, né? Prontinha Vamos começar aqui, gente Olha só Sair aqui no pátio Todo pátio aqui atrás De pedra cachambu Mais quente que esteja Não esquenta pedra Piscina com deck, gente E hidromassagem Aqui, ó Prontinho Borda infinita pro lago Olha que maravilhoso Gente Mais uma área aqui De sofazinho Olha só que top Todo de junco Isso aqui pode molhar Que não estraga Mais uma mesa aqui Pra você comer o salsichão Aquele pãozinho Antes da carne, né? E mais Um balanço aqui Diferente Cara, isso aqui É um balanço de rei Olha só que top Olha que lindo Lindo demais E meu cara Sabe qual é a vista Que você vai ter Dentro da piscina Com a borda infinita Vai ser esta daqui, ó Olha que linda Não é demais? Essa vai ser a sua vista Pro lago Imagina a noite Todas essas casas Ligadas aqui no lago Cara, você vai dizer Que não está No Brasil Com certeza A casa tá pronta Vai ser vendida Conforme você tá vendo Não sai nada Da casa, tá gente? Apenas objetos pessoais Então Aqui a gente viu A sala de jantar A sala de bilhar Vamos agora Para a nossa cozinha Cozinha linda Maravilhosa Aqui foi feita uma ilha Tá gente, ó Toda de mármore Aqui Esse aqui Acho que é o marrom Absoluto Não sei o nome Esse aqui Se você souber Diz aí Aqui pra você Colocar as suas champanhas Olha que top, ó Coloca gelo aqui Coloca champanhe aqui Fica lindo demais Maravilhoso Aqui Não vão dizer Que é a nossa torre Mas aqui tá o micro Ali nós temos Uma lava-louça Fogão cooktop Tudo prontinho Nosso exaustor Aqui em cima Até o relógio Pra você saber A hora do almoço Geladeira pronta Aqui a gente tem Uma chapa a gás E também Uma churrasqueira elétrica Os petos inclusive Estão lavadinhos É só trazer a carne E vir Fazer o churrasco Na sua casa nova Aqui a gente tem Então Um quarto de serviço Tá gente Nós temos um banheiro Aqui auxiliar Pra serviço E mais Esse dormitório Aqui também De serviço Que também Serve pra Suas visitas Caso Venha mais gente Área de serviço Equipada Máquina de lavar Aqui nós temos Um beador com filtro Junque ali Da água quente Prontinho Vamos conhecer A parte de cima Que é uma das melhores Partes Uma das melhores Vistas aqui Do condomínio E dessa casa Vamos lá conhecer Vem comigo então Vamos lá Vamos subir a escada Aqui gente Então ó A gente viu o living Olha a cristaleira Ali que bonita Gente ó A escada toda Ela também Gente Eu sei se consegue ver Iluminação Aqui na escada Vamos subir Eu quero te mostrar Gente Essa casa aqui Tá menos de 4 milhões de reais Vale a pena Você vir Conhecer essa casa Se você procura Custo e benefício Ela não é uma casa Muito grande Mas tá com um ótimo preço Aqui a gente tem então Um estar íntimo Tá gente Uma sala de cinema Pode ser Não sei como você pode Adaptar Ou pode virar O seu home office Também Abertura de PVC Automatizada E aqui tem um detalhe Nessa área aqui Ó Vou te mostrar Aqui A gente tem um banheiro Meu cara Olha só Banheirinho Por que que tem um banheirinho Aqui Diego Deixa eu te mostrar Porque aqui Meu cara Pode virar A nossa quarta suíte Aqui em cima Só fecha aqui Quarta suíte O banheiro já tá ali Olha que top Legal né Então o proprietário Deixou aberto aqui Pra ter essa opção Home office Cinema Ou a própria sala Que ele tá usando E agora gente Entrando então Na nossa segunda suíte Aqui são duas Camas de solteiro Deixa eu abrir aqui Pra você Ó Aqui a gente tem Uma sacadinha Vista pra avenida Principal aqui Do condomínio E aqui gente Ó Olha só Atrás de mim Guarda roupas Grandes Tá Não vou abrir Porque A casa tá sendo usada De particular E tal Tá à venda Tá gente A casa E ela tá com Ótimo preço Falando de novo Ótimo preço Aqui meu cara Ó O banheiro Da nossa Segunda suíte São duas Cubas Olha que legal Um banheiro Que não é master Mas tem duas Cubas Quero te mostrar As duas Principais suítes Agora Que são Essas daqui Vem cá Olha só Que linda Vamos acessar Aqui ó Olha só Acabamos de entrar Numa das mais Belas suítes Com uma das mais Belas vistas Olha que linda Gente Vista da sua Cama Não é demais Olha só Cama de casal Televisão Banheiro Já vou te mostrar Guarda roupa Atrás de mim Sacada Com vista Pra você Contemplar o lago No final da tarde Ó Aqui um banheirinho Maravilhoso Banheiro da suíte E aqui meu cara É o guarda roupa Olha só Aqui Três portas Grandes Espelhadas Só nesse aqui Olha só A cabeceira Com MDF E espelho Vamos lá conhecer A suíte master Vem comigo Quero te mostrar Preparado então Pra conhecer Seja bem vindo Então a sua suíte Principal Uma linda Cama de casal Maravilhosa Confortável Uma cabeceira Toda almofada Grandes guardas roupas Muito espaço Quatro grandes portas Pra você vir morar aqui Lindo demais Maravilhoso Essa é uma suíte Pensada no cliente Pra morar Muito espaço Pro guarda roupa Gente Muito mesmo Olha só Até pra fazer um close Aqui se quisesse Olha só gente Muito espaço aqui E o melhor de tudo O melhor de tudo Meu cara Que você tá deitado aqui E tá vendo Essa vista Pro lado O que você acha Olha só A cama bem Bem confortável Mesmo gente Olha essa vista Aqui Isso aqui não é Uma vista que te dá Um relaxamento Não te gera Uma emoção boa Essa vista Olha só Que vista maravilhosa Você aqui Contemplando o lago Lendo o seu livro Final de tarde Empiezada ali Tomando banho na piscina E você ainda Pode colocar uma rede Aqui gente Nessa sacada Maravilhosa O que você acha Olha só Não é demais Cá E essa casa Tá com um ótimo preço Tá com um preço Imperdível Menos de 4 milhões De reais Eu vou deixar aqui O contato Pra você entrar Em contato Com nós Um dos nossos corretores Vai te mostrar ela Se você tem interesse E olha só gente Que quarto maravilhoso Ele deve ter uns 70 metros Aqui Vamos conhecer o banheiro Só falta ter uma banheira Agora pra ficar completa Olha só Duas cubas Branco absoluto Escopido Já aqui também Aqui é parte do vaso As torneiras douradinhas Olha que lindo E só falta a banheira Ah tá ali a banheira Não falta mais nada Aqui está a nossa banheira Na verdade Só tá faltando uma coisa Agora gente Tá faltando você Clicar aí nesse botão Entrar em contato E vir pegar a chave Da sua casa Meus caros A casa tá com um ótimo preço Tá demais Contate agora mesmo E venha ver essa casa Muito obrigado Pro próximo vídeo até aqui Espero que tenham gostado Né Deus te abençoe Te dê saúde Paz e prosperidade Até o próximo vídeo Não esqueça Chama aqui Tchau